Música As instituições de ensino já podem preencher os questionários do Censo da Educação Superior de 2014. O sistema online está disponível para os representantes legais de cada instituição. O Censo reúne informações sobre cursos de graduação à distância, presencial e sequenciais, como vagas oferecidas, matrícula e corpo docente. A coleta de dados vai até o dia 27 de março para as universidades federais e até 24 de abril para as demais instituições públicas e privadas. O resultado do Censo deve ser divulgado no dia 18 de agosto. De Brasília, Luana Karen.